Nossa, o Filipão tá todo falando pro árbitro ficar com a camisa do Corinthians, é mesmo? Nossa, mamãe do céu, né? Como não sabe perder, né? Bom, como que não sabe perder as coisas, né? Como sempre tem que ter alguém, né? Pra se responsabilizar, né? Como não valoriza a vitória dos outros, né? Como são mascarados, né? Ah, desculpa, né? Tomou um chocolate aí do Corinthians no primeiro tempo Segundo tempo o Atlético jogou até um pouquinho melhor Fez o gol com o Eric, que é bom de bola O árbitro é bom de bola Agora, pra lá que o Corinthians Que o árbitro tava com a camisa do Corinthians E o outro, né? Fez uma acusação gravíssima Em relação ao VAR Mas ninguém fala nada, né? Ninguém fala porra nenhuma, né? Pode, né? Então já com o VAR, é isso, né? Ai, nossa senhora, meu Deus Nós, Corinthians, estamos tão preocupados, né? E aí, Cristiano Ronaldo, beleza? Sabe o que aconteceu no pacotinho hoje? O que você tirou? Antes, um dia eu tirei o Neymar E hoje eu também tirei o Neymar Duas vezes o Neymar? E o Cristiano Ronaldo também E o Cristiano Ronaldo de novo Tá, então pega as figurinhas lá que eu vou mostrar Que aqui é Cristiano Ronaldo Tá bom? Então E aí, gente... Tchau, tchau E aí, gente... E aí e aí O que é isso?